Hoje eu estou na floricultura Arte e Flores, que fica na cidade de Sombrio, e vou dar dicas de plantas ornamentais para você cultivar aí no seu jardim. Lindas plantas ornamentais, muito usadas por paisagistas. Essa é Washingtonia robusta, muito usada por paisagistas devido ao seu crescimento, que é rápido comparada com outras palmeiras, e devido ao seu tronco, que é muito ornamental. Ela é nativa dos Estados Unidos e México e pode chegar a 20 metros de altura. Essa é uma muda um pouco menor que você pode comprar. As suas folhas são muito decorativas, são em forma de leque. E ela gosta de pleno sol e pode ser cultivada isolada no jardim ou em grupos, formando caminhos e fica muito bonita no jardim. Essa linda planta é a Beocárnea recurvata, também conhecida como pata de elefante. A sua origem é do México. Ela gosta de pleno sol, no mínimo 4 horas de sol por dia. Ela gosta de muito sol e pouca água. É uma planta muito rústica. O seu crescimento é lento e o seu caule é muito ornamental. Ela pode chegar de 5 a 6 metros de altura. E pode ser cultivada isolada no jardim ou em pequenos grupos. E quando for jovem, você pode cultivar ela em vaso. As suas flores, elas são brancas e perfumadas. É uma planta muito bonita, muito usada pelos paisagistas. Essa é a Palmeira Fênix, também conhecida como Tamareira Anã. A sua origem é da Tailândia e do Vietnã. O seu crescimento é lento e ela pode alcançar de 2 a 4 metros de altura. Ela pode ser cultivada a sol pleno ou a meia sombra. O seu caule é muito ornamental. E ela é muito usada nos jardins. Ela pode ser cultivada em vasos até dentro de casa. Desde que você coloque o vaso perto de uma janela. Que ela pegue bastante claridade. Ela é uma planta muito rústica e de fácil cultivo. Agora eu vou mostrar para vocês os buxos sem perverens. Também conhecido como buchinho. Ele é nativo do Mediterrâneo, Oriente e China. Ele vai bem no clima Mediterrâneo, Subtropical, Temperado e Tropical. Você sabia que a sua madeira é considerada nobre? O buchinho é um arbusto lenhoso muito utilizado em jardins do mundo todo. Olha que lindo que são. Dá um super destaque no jardim. Uma das suas principais características é a capacidade de moldarmos com certa facilidade. No Brasil, o buchinho geralmente é vendido em formato arredondado. Ele pode ser usado como cerca-viva. E o buchinho, ele pode alcançar de 2 a 5 metros de altura. Ele é muito rústico e de fácil cultivo. Ele é muito utilizado como cerca-viva, para fazer esculturas, como bordaduras de caminho, isolado no jardim ou em grupos. E também assim como esse, como bonsai. Fica lindo assim como bonsai. E também pode ser cultivado em vaso. Essa é a Junipero chinesis, também conhecida como kaizuka. A sua origem é Ásia, China e Japão. Ela vai bem no clima mediterrâneo, oceânico, subtropical e temperado. A kaizuka, ela é muito escultural. E ela pode alcançar até 5 metros de altura. E deve ser cultivada a pleno sol. Ela pode ser cultivada isolada no jardim, como cerca-viva, bordando caminhos. E se você não quiser que ela cresça muito, pode cultivar ela topiada. Ela também pode ser cultivada em vasos. E ela é muito usada na arte do bonsai. Eu tenho duas kaizukas na minha casa, que estão em torno de 5 metros de altura. bem lindas. E vou deixar no final desse vídeo, se você quiser conhecer. Essa é a Sica Revoluta. É uma planta muito exótica e ornamental. Ela é de origem da Ásia, Indonésia e Japão. E pode chegar até 3 metros de altura. Deve ser cultivada a sol pleno ou meia sombra. E o seu crescimento, ele é lento. Ela vai bem no clima equatorial, oceânico, subtropical e tropical. E é considerada uma das espécies mais antigas do mundo. Ela pode ser cultivada isolada no jardim, em conjuntos, e também pode ser cultivada em vaso. É uma planta muito ornamental, que deixa o jardim muito bonito. Essa linda planta é a iuca. A iuca é nativa da América Central e América do Norte. E ela vai bem nos climas equatorial, mediterrâneo, oceânico, subtropical e tropical. É um arbusto ou árvore de aspecto escultural. Seu tronco pode ser simples ou múltiplo. É uma planta muito rústica, e deve ser plantada a sol pleno. E elas ficam lindas em jardins tropicais e contemporâneos. E pode ser plantadas isoladas ou formando renques. E também pode ser cultivada em vaso. Essa é a dracena arbórea. Ela é nativa da África do Sul e o seu crescimento é moderado. Se ela estiver plantada em vaso, ela pode chegar a dois metros de altura. E plantada no chão, ela pode chegar a dez metros de altura. Ela vai bem em clima tropical, subtropical, equatorial e oceânico. Ela pode ser cultivada a sol pleno e meia sombra. E é muito usada no jardim como planta isolada ou em conjunto formando maciços em forma de renques, como cerca-viva, e também pode ser usada em vasos e em ambientes internos com boa luminosidade. Essa é a dracena reflexa, também conhecida como pleomele. A sua origem é África, Ilha Mascarenhas e Madagascar. Ela vai bem no clima equatorial, subtropical e tropical e pode chegar a três metros de altura. Pode ser cultivada a sol pleno ou meia sombra. A pleomele é uma planta arbustiva de textura semilenhosa e muito usada na decoração de interiores. É uma planta tropical muito vistosa, de crescimento moderado e pode ser plantada isolada ou em grupos, em renques e pode ser cultivada também em vasos, em locais com bastante claridade. As pleomeres não variegatas são mais resistentes que as variegatas para interiores. Caso ela comece a perder as folhas, você deve observar, ela deve estar precisando de um pouco mais de sol, um pouco mais de claridade. Essa é a Dracena marginata ou tricolor. A sua origem é da África e ela vai bem em climas equatorial, subtropical e tropical. É uma planta arbustiva, ramificada, de aspecto exótico e pode alcançar até cinco metros de altura. Pode ser cultivada a sol pleno ou meia sombra. E pode ser usada isolada no jardim ou em grupos e pode ser cultivada em vasos, interiores, em locais com bastante iluminação. É uma planta muito linda que dá um colorido todo especial no jardim. Esse é o Podocarpus, também conhecido como Pinheiro de Buda. Ele vai bem no clima oceânico, subtropical, temperado e tropical. A sua origem é Ásia, China e Japão e ele pode alcançar até seis metros de altura. Pode ser cultivado a meia sombra ou pleno sol. E ele pode ser usado isolado no jardim ou em renques junto a muros, formando cerca viva. E por não ter as raízes agressivas, ele pode ser plantado em calçadas e junto à casa também. Se você gosta de plantas e flores, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho em todas para receber todos os vídeos. Tchau!